Item 19, processo 48.500, 18.35, 2014, 86. Proposta de abertura pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a regulamentação de critérios para concessão de descontos na tarifa em consonância com o princípio da isonomia. Diretor Lator, doutor Andra, Reptônio. Senhor diretor, esse regulamento trata-se de uma faculdade que as distribuidoras têm de conceder desconto na tarifa, tendo em vista que a ANEL estabelece a tarifa máxima para a SCEP, o modelo que adotamos. Entretanto, as distribuidoras podem adotar valor menor e o que nos propomos aqui é que seja regulamentado para que seja observada a isonomia no tratamento. Então, por considerar que a fixação de critérios isonômicos para conceder desconto tarifário foi inclusa na agenda regulatória indicativa no BN 13 e 14, esse processo foi distribuído por sorteio em 28 de abril de 2014 a esta relatoria. A extinta SRC, então responsável por conduzir o processo por meio do Ofício Circular nº 4 de abril de 2014, visando subsidiar estudos sobre a matéria, solicitou às concessionárias de distribuição e também às permissionárias responder a questionário eletrônico. A extinta SRC, por meio da nota técnica 29 de julho de 2014, analisou as respostas dos agentes de distribuição e decidiu realizar a consulta pública nº 7, entre 24 de julho e 22 de setembro de 2014, a fim de obter dos agentes setoriais, dos consumidores e da sociedade em geral, subsídios adicionais acerca de eventual recomendação do tema. E, na sequência, a extinta SRC submeteu ao Conselho de Consumidores novo questionário eletrônico quanto ao assunto, para colher a opinião dos representantes dos consumidores. A SRD, que assumiu diversas distribuições da SRC, mediante a nota técnica 22 de abril de 2015, analisou, então, a conveniência e a oportunidade de se regulamentar os requisitos mínimos para conceder descontos tarifários em consonância com os princípios da isonomia e recomendou a abertura, então, de audiência pública para obter subsídios para aprimoramento da matéria. A SRD apresentou a análise de impacto regulatório da proposta, conforme impõe a resolução 540, de 12 de março de 2013, é o relatório. A Procuradoria já se manifestou sobre a abertura de AP? Não. Tras seguida a abertura de AP para tratados de descontos tarifários, fundamento da competência da ANEL no artigo 3º, instinto 19 da Lei 9.427 e a matéria submetida à audiência pública, por força do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 9.427. O Procurador examinou a minuto da norma sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser submetida à audiência pública. Na nota técnica 22 de 2015, a superinterência de regulação da distribuição registrou que tanto os contratos de concessão quanto a resolução normativa 414, em seu artigo 140, parágrafo 4º, conferem às distribuidoras a possibilidade de conceder descontos sobre as tarifas homologadas pela ANEL, desde que a redução não implique em pleitos compensatórios posteriores quanto à recuperação do equilíbrio econômico-financeiro e seja observada a isonomia. Informou que tanto o Decreto 41019 de 57 quanto a minuta padrão dos contratos de concessão estabelece a impossibilidade de se dispensar tratamento diferenciado, inclusive tarifário, ao usuário de mesma classe de consumo e condições de atendimento, exceto nos casos previstos na legislação. E a superintendência destacou que a Procuradoria Federal da ANEL, no parecer de 2011, que exarou o parecer de número 676, observou que o princípio da isonomia não veda que os usuários de uma empresa de distribuição recebam tratamento tarifário diferenciado, mas que a desigualdade de tratamento derive de escolhas subjetivas do concessionário. Escolhas estas que determinam por premiar usuários singulares, discriminando outros que se encontram na mesma situação. Registrou que a Procuradoria concluíra que a concessão de descontos baseados em outros critérios que não de classe de consumo somente poderia ser feita se a ANEL regular especificamente a questão, pois a cláusula contratual que trata do tema tem natureza regulamentar ou estatutário e pode ser derrogada por uma resolução normativa que disponha de outra forma. Assim, senhores diretores, a superintendência observou que na consulta pública foram apresentadas 15 contribuições oriundas da AES, da CEMIRG, da COPEL, da EDP, Electro, Endesa, CPFL e Light Neonergia. E os conselhos de consumidores que agregaram valor à nossa consulta foi o da RGE e o da Eletropaulo. E outras entidades, como o PROCON de São Paulo e a NP Trilhos também se manifestaram. E dentre outras, temos as seguintes conclusões. Que a sublicasse consumo, o nível de tensão, a modalidade tarifária e o faturamento, ou mesmo a mescla destes critérios, seriam razoáveis para diferenciar consumidores. Que outros fatores também poderiam ser utilizados para conceder descontos tarifários, desde que relacionados à recuperação de receita das distribuidoras. E que outros benefícios não tarifários poderiam ser concedidos pelas distribuidoras com mais flexibilidade nos critérios de aplicação. Dessa maneira, no que toca ao conjunto de consumidores a serem beneficiados com a eventual concessão de descontos tarifários, a SRD propôs que fosse considerada a distinção dos consumidores entre pelo menos uma das seguintes categorias. Classe de consumo, subgrupo de tensão e modalidade tarifária ou modalidade de faturamento. A superintendência considerou relevante avaliar a motivação do desconto, ou seja, a existência de fundamento lógico que admitisse tratamento diferenciado entre consumidores pertencentes à mesma categoria. E informou que atualmente o principal motivo para conceder descontos tarifários era a diminuição das perdas não técnicas, haja vista a reincidente inadimplência de consumidores após o esforço de regularização das distribuidores. A unidade registrou que, nesses casos, o desconto permitiria aos consumidores adequarem o consumo a patamar compatível com a capacidade de pagamento, com diminuição da inadimplência das perdas não técnicas. E por considerar que, além das perdas não técnicas, existiriam outros problemas de igual ou menos intensidade, que poderiam também ser mitigados pela concessão de descontos, a SRD sugeriu que a concessão de eventual desconto tarifário considerasse, além das categorias de consumidores mencionados, pelo menos uma da seguinte situação. A redução de perdas não técnicas e da inadimplência, redução do consumo ou incentivo ao uso eficiente da rede, redução de custos operacionais e fornecimento temporário de energia elétrica. A área técnica da ANEL recomendou ainda que as distribuidoras interessadas submetessem previamente à apreciação pela ANEL, eventual utilização de qualquer outro critério ou condição diferente dessas que estão sendo relacionadas. E a superintendência aconselhou que a regulação pretendida fosse implementada mediante as seguintes alterações nas resoluções 414 de 2010. Seria a exclusão do parágrafo 4º do artigo 140 e inclusão de novo artigo 140 a conforme minuta de resolução normativa anexa à nota técnica de número 22-2015. E por considerar que a proposta apresentada pela unidade organizacional é razoável e atende de forma adequada aos objetivos pretendidos pela agenda regulatória do BN 13-14, essa relatoria julga conveniente e oportuna submetê-la, com pequenas alterações de redação, à audiência pública, de forma a propiciar amplo debate com os agentes setoriais, os consumidores e a sociedade em geral e assim obter subsídios ao aprimoramento do ato normativo. Assim, a partir de tais argumentos, do que consta no processo 48.500.00.18.35.2014.76, voto pela abertura de audiência pública, de 25 de junho a 25 de agosto de 2015, a fim de colher subsídios adicionais à proposta de regulamentação dos requisitos mínimos para conceder descontos tarifários em consonância com o princípio da isonomia. Aqui fica só pendente a questão da necessidade de audiência pública presencial. A gente avalia na fase de debate. Em discussão. Eu acho que esse é o tipo de assunto que o consumidor normal tem interesse em participar. E, normalmente, eles tendem a aparecer mais nas sessões presenciais, onde o formalismo da proposta é menos importante. Então, a gente pode colocar para o dia 6 de agosto a sessão presencial. É bom. Ficou o mesmo dia que eu propus para mim. Ah, está no mesmo dia? Então, vamos mudar para a quinta seguinte, dia 13 de agosto. Perfeito. Em votação, eu voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo o resultado na forma do dispositivo lido pelo relator. Próximo item.